É, é isso. Bora, Timbola, bora, Timbola. Vamos, Timbola, Paulo. Boa, boa, boa. Cabo! Frei! Caralho! Tá peste, meu. Nenizão tá perdendo o cabelo da peste também, Nenizão. Não era assim não, velho. O tamanho do testão do Nenizão, velho. Daqui mais três, quatro anos, já tá muito calmo. Ele já tá calmo, ele tá muito calmo. Ataô! Rapaz! Caralho! Meu Deus. Dois, dieç mil czynielık Caralho, precisamos desequilibrar a este episode, Na imagem de que ligefão da Issa maluco e dod rallies. Caralho! Calma, tôlden הבa. Pris millet. Primeiro pato. Pneeeeee! Quando dormiu. Caralho. Tá se achando, moleque. Pode morrer aí que eu vou matar os... Corre, morre, morre pai que agora vou matar os dois. Entendeu? Isso, nessa.... Tô fazendo isso agora, vai, vai na fé. Calma, tudo calculado. Nossa senhora, viado. Tomou um pancadão na orelha, bicho. Nossa, Mobali. Para, Mobali, para, Mobali. Como é que você não acredita? Você é Mobali, cara. Casimiro, eu estava na casa da mina até agora. Ela estava tirando a calcinha, pedi para ela colocar de volta porque eu ia embora te ver. Tá certo, um frio desse. Para ela tirar a calcinha, pô. Tá maluco? Um frio desse, cara. Arriscado ela pegar uma gripe, mano. Tá louco. Tá participando do NoFap? Acho que essas porra é uma idiotice sem tamanho. Não tive a oportunidade de bater a punheta ainda, mas hoje eu vou conseguir. Hoje já vai dar bom, já. Ei, ô Lilia, vai para a minha tela. Não colete meu capa, menino. Um tiro estoura qualquer coisa aqui, menino. Tira qualquer coisa, chope-se, chope-se. Vem, vem. Eu vou falar aqui, eu vou estourar, tá? É, então você fica piando. Ô Juliana, cai de boca na banana. É a Diana, safada, rapaz. Ô, Xanarina, cai de boca na minha linguiça. Ô, Xanarina, cai de boca na minha linguiça. Ô, Xanarina, cai de boca na linguiça. E aí, cara, para de falar da minha mãe, cara. Ô, você sabe remar bastante, mas como é que eu rimo com o Diana? Com esse negócio aí que você está fazendo? Ô, Diana, cai de boca na banana. Não vai lembrar nunca. Caralho, me esqueci o nome daquela safada. Vai vir um cocodilo de baixo para cima. Vai me blocar, vai me puxar. Esse jogo é muito ruim, miado. Miado, esse jogo... Esse jogo é muito ruim. Esse jogo do dinossauro. Acho que um dos bichos que eu mais tenho medo em todos os jogos que eu jogo é crocodilo. Ah, filha da puta! Caralho! Não, cara, mas tem bolo de chocolate. Acho que é um enigma. Tá escrito. Dá para pegar balão de... É, basta chegar um... Tá... Eu peguei... Eu peguei... Eu peguei... Eu peguei... Eu peguei... Eu peguei... Mata ele, eu quero ver então, hein. Tô telando, patrão. Não, só Sato. Não, move, não move. Eu quero move, patrão. Não, move, 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 move! Não, patrão. Quer que eu te ensine a move, pai? Só uma vez o pai ensina, tá? Duas não. Fechou, patrão. Puta que pariu. Pois é, pois é. É complicado as coisas. Pois então. Que isso, moça? Que isso, moça? Batendo mulher de bandido. Você é doido, mulher desgraça? Você é doido, ô, chão? Você é doido, desgraçado? Você vai bater, você vai trocar do outro lado ali. Vem agredir mulher de ladrão. Viado, já umas duas pessoas falaram, caralho, até o Tiringa tá jogando GTA, né? Com aquele Paulinho Oluco, né? Eu falei, não, pô, Tiringa sabe mexer nem de celular direito, pô. Como é que ele tá jogando? Aí depois eu lembrei que era o Enisão. Falei, não, pô, é um colega nosso que imita. Mas os caras estavam pensando, Tiringa entrou no GTA e tava jogando. Os caras pensou. Dois já, dois me perguntou, tá ligado? A voz é muito parecida, pô. Você não vem agredir mulher de ladrão aqui, não. Pô, meu, vou te dar um abraço que eu tenho aqui embora, viu? Essa mulher dentro tá de ladrão, não sou que você me avisa que eu chumbuzo a ideia de bala. E meu namorado te mata até... Aí, ó. Quem disse que você vai contar pra ele? Caralho, é... Aí, foi otário. Quem tá tirando aí, mano? Cuidado. Ué, que... Pô, quem que tá tirando aqui na pão? O barco tá fechado? Não, pode vender. Bora, bolota. Eu tô rolando. Mas aí também foi burro agora, hein? Você sabe que você é meu amorzinho, né? Vixe, esse aqui. Eu parei na tua frente. Pra você ir ao meu... Esse aqui eu postei. Caralho, esse aqui, o Serão se... Mano, o Serão se fodeu muito nesse clipe aqui, véi. Meu amigo. Porque assim, tropa, uma coisa é você fazer a porra do RP e você tá de boa, tá ligado? Você tá fazendo um RP, zoando, fazendo conteúdo. Outra coisa é você, na hora que você chamar a mulher de meu amorzinho dentro do jogo, a sua mulher brotar nas suas costas, viado. Se você não tem atitude, depois você vem cobrar a postura de mim. Porra, Kelly. Mas a foda... Olha, mano, olha a violência que a Carol jogou o prato em cima da mesa, viado. Olha isso. Repara ela jogando o prato, viado. Olha aqui. Porra, Kelly. Mas a foda... Ele chegou, ela quase quebra o prato, mano. Nenhuma não, tira a foda da tua cara. Você é meu amorzinho, né? Entendeu? Lúcio, olha aqui. Lúcio, pelo amor de Deus, Lúcio. Que isso, amor? Mas você quebrou o horário, ela pode trazer meia-noite. Você vem meia-noite e meia, você me quebra, pô. Amor, você sabe que você é meu amorzinho, né? Não, você é mais... É... O Lúcio se fodeu, rapaz. Você vai quebrar tudo, você vai quebrar tudo, te amo, lindona. Vem aí pra cá, deixa eu ver o negócio. Eu não vou não, perigo. Vem, vem, vem. Não, perigo. Vem aí pra cá, pra nós vamos conversar, mulher. Ai, caraca. Aí também tapete, sexo violento da porra, mano. Que tempo da animal tem nessa região aqui, ó. Você recebe o ataque de surpresa de outros predadores. Entendeu? Ai, caralho, que susto, ó, porra. Ai, não, mano. Ai, não queima, não. A merda do relógio, que susto, ó. Ai! Uou! Ai, caralho! Ai, caralho! Chato pra caralho! Porra, tô me torturando essa porra aqui. Ai, aparece um viado! Ai, caralho! Que susto! Que isso cara, eu mal entro num bagulho que você já tá falando de prima, cara Não, eu não conheço essa, essa não é da minha época não, viado Na minha época é só aquela Vou dormir lá em cima, na casa das primas Caralho, mano, nessa época eu peguei todas as minhas primas possíveis Que você imagina, amor Esse Nobru é muito menti... Viado, que bicho mentiroso, viado Nobru deu uma melhorada agora, tropa Tinha uma foto do Nobru, tava num grupo, é que não vai dar pra mostrar pra vocês agora Mas tinha uma foto do Nobru no grupo, meu amigo, bicho Meu amigo, mas ele era muito acabado Que prima ia dar pra uma desgraça dessa, gente, pelo amor de Deus Isso aqui tá criando conteúdo, tropa aqui, ó Não, apostado só no 4x4, patrão Ué, mas eu vou apostar o x1 pra quê? Pra você não me pagar, que você não paga ninguém? É o quê? É o caso, 250 Eu cantava assim, bicho, essa música aí Sua mãe? Não, Diana safada, que tava pedindo pra mim botar uma banquinha hoje Rapariga, não tem dinheiro, pra gente não me botar uma banquinha Cê já viu o trapo, isso aí? A sua é aquela rapariga de coceco Imagina a ira, vire de boca na minha linguiça, eu sou a rapariga de coceco Ué, e tu não tomou também Olha o revés Aí do nada no vídeo, ele fica alto Aí eu tô jogando em gol Pra direita, pra esquerda, ó lá, rapaziada Um, um, um Eu vou quitar, se o tio vai esconder, eu vou quitar Oxi, não, botei um gelo fake aqui atrás da parede Inventa não, quita então, quita, quita Eita, meu lanche chegou Mamãe, por favor, tu em live Por favor, nunca mais peço pra a senhora buscar o lanche Minha mãe, você foi lá Minha mãe, por favor, tu em live Eu tô indo apostando aqui, busca aí, por favor Meu amor de Deus Caraca, parceiro Peraí, meu amor, eu vou lá buscar o meu lanche Minha mãe, tá, tá bom Você tá saindo Você tá saindo, eu nunca mais vou pedir nada, por favor Porra Não, 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 não inventa não Não, 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 não inventa não Não, 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 não inventa Caralho, muito íntimo Pô, queria achar um vídeo, mano Não, não inventa não